Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu vou raidar essa basezinha aqui, galera. Tentar raidar, na verdade, né, tropa? Mas, já sabe, né, galera, como eu começo a raidar uma base, eu não paro, não é bem? Vixe, é parede tripa, galera? Ó, mas aqui tá de pedra, galera, ó. Bom, tem a base aqui do lado, tropa. Pra essa base tá do lado, tem que tá pegando o mesmo gabinete, ou essa aqui tá pegando o gabinete daquela, ou aquela tá pegando o gabinete dessa. Olha só, tropa, que eu acabei de descobrir aqui. É base e parede dupla mesmo, ó. E é uma parede dentro da outra, né? Eu não sabia que dava pra fazer ainda com esses bugs, não, tropa. E eu achei que eles tinham tirado esse bug, tropa. Pra mim não dava mais pra fazer. Só que na verdade dá, né? Bom, eu vou raidar esse hook aqui, galera. Pode ser que caia a parede de cima, né? Eu acho mais difícil, mas pode ser que caia. Beleza? Eu achei que ia dar dano na porta aqui também, mas não deu dano não, tropa. Tá muito longe. Ah, bamba! Eu acho que se eu tivesse colocado no meio, galera, teria dado certo, né? Ah, bamba! Beleza? É, não caiu não, galera. É que tem outro teto embaixo, né? Daí ele não cai. A parede gruda no outro teto. Não, tem outro roof por dentro, mas tá de pedra também. Se tá de pedra, vai tomar o famoso. Ué, eu tenho lá o Ralph, sei lá como é que chama esse negócio aí. Vamos raidar também. Dá pra colocar a bomba lá dentro? Não dá pra colocar a bomba, tropa. Acho que aqui vai dar, ó. Deu, 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 deu certo. Mete bomba, mete bomba. Acelera, acelera. Cuidado de explode, Pertinovski. Bom, ele já faltou acho que três bombas a hora. Não deu tempo de colocar tudo. Vou colocar duas primeiro. Ah, bamba! Beleza. Eu espero que tenha muito luxo, né, tropa? Ah, galera, tem outra fundação por dentro, ó. Bom, galera, mas é o seguinte. Se eu quebrar a fundação de dentro, colocar a bomba ali dentro, eu vou quebrar duas fundações ao mesmo tempo. Na verdade, três fundações... Quatro fundações, galera. Eu vou quebrar tudo ao mesmo tempo. Ah, parece que tá de steel por dentro lá, galera, ó. Tá de steel, tropa. Não, galera, eu vou raidar essa base. Eu posso tomar o maior prejuízo da minha vida, mas eu vou raidar essa base. Não quero nem saber. Ah, bamba! Não dá, tropa. Eu tenho que raidar essa base de alguma forma. Eu posso ficar o dia inteiro farmando, galera, mas eu vou raidar essa base. Bom, galera, eu voltei aqui na base. Eu tô fabricando as bombas. Eu tenho um hack ali na bio-reserve. Eu espero que ele não venha pro lado de cá. Então, a mara que eu não venha, né, cara? Se ele vir me matar aqui, ele vai pegar 40 bomba-olhas, né, tropa? Na verdade, quase 50. Eu tô levando quase 53 bomba-olhas aqui, ó. Tentar raidar aquela fundação lá, galera. Vou fazer um jaravãozinho também depois. Na verdade, um jaravão acho que vou fazer agora aqui já, tropa. Vou fazer um jaravão aqui. Pode ser que venha alguém aqui, ó. Eu vi um carinha agora em um pouco construindo uma base lá na frente, ó. Eu não sei se ele tem arma. Eu tô vindo aqui por toda hora sem arma. Qualquer SBG que ele vinha aqui até uma pistola consegue me matar, né, tropa? Então, vamos fazer uma coisa aqui logo. Vamos fazer um quadradinho, guardar as bombas aqui. Eu vou levando de pouquinho em pouquinho, ó. Deixei 40 ali. Aí eu fecho aqui. Pronto. Se o cara me matar, pelo menos pra pegar a bomba, ele tem que raidar ali, né, tropa? Melhor que ele só me matar e já pegar as bombas, né? Nossa, trava tu pra olhar o repórter. Ó, tem dois caras que não estavam no repórter, agora tá, ó. Vai dar aqui pra ver se tem um gabinete aqui, tropa. Pode ser que eu tô gastando loot à toa lá, né? Eu acredito que não, galera. Porque pode ser, galera, que a vez aqui o cara começou a fazer a base aqui, ó, e depois mudou pra lá, né? Só que daí acaba esquecendo de levar o gabinete. Tem uma platina invisível. É, ele levar o gabinete, tropa. Mas eu arrisquei, né, galera? Vai que eles esquecem de levar o gabinete, pensa em levar depois e acaba esquecendo. Ó, galera, tem uma base ali, ó. O cara acabou de fazer, ó, tá vendo? Voltei na base, peguei uma 12. Vou até ali ver rapidinho, ver se eu consigo... Vê se compensa raidar essa base aqui, né, galera. Que daí o cara não pode... Não tem brilho, ele me dá a counter raid, né? Tô com três bombolas só na mochila. Ah, ele tá online, ó. Tá, se tiver só uma porta ou raido? Ah, tem outra porta e tem cadeado. Ah, ele colocou cadeado. Se não tivesse cadeado, dava pra raidar. Vai pra cima! Morre, três noves. Morre, pertinho, né? Meu Deus, galera, eu tô muito ruim com essas 12. Pelo amor de Deus. Eu tenho que entrar no servidor de PVP e ficar o dia inteiro treinando PVP, tropa. Eu tô muito ruim. Olha isso, até no bastão! Na verdade, acho que eu não tô ruim, não, galera. O que eu tô é azarado. Ó, o zumbi correndo ali. Zumbi não é ali. É zumbi, né? Não, não, não. É o morto-vivo lá, o escravo do jogo, ó. Oi, Pratino! Muito obrigado pelas madeiras. Bom, eu voltei aqui. Já vamos terminar esse raid logo. Tentar terminar, né? Ah, bando! Beleza. Tem que ver se tá dando dano, galera. Beleza. Eu vou quebrar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou quebrar cinco fundações, galera. Com 40 bombolas. Não vai dar aqui essa outra parede aqui também, ó. Vai dar dano na fundação igual. Não, mas acho que eu gastei lute à toa, galera. Não podia ter raidado aqui, não. Não vai cair igual. Tem outro teto. É, não vai cair não, de qualquer jeito. Pra raidar... Pra cair, eu teria que raidar todos os... Os ralphs que tem nesses dali. Agora aqui já tá quase quebrando, ó. Acho que agora vai dar pra terminar de quebrar, né? Com essas bombas aqui. Ó a fundação ali dentro que não vai quebrar agora, né, galera. Porque ela tava com mais dano do que essa daqui, né? Beleza. Ó, faltou acho que duas bombolas, já vai quebrar. Tá bem no cantinho. Tem que pegar as cinco fundações tudo ao mesmo tempo. Caraca, não quebrou ainda? Faltou mais uma. Se tivesse uma marreta, ia terminar de quebrar na marreta. Babana! Boa! Eita, não. Tá cheio de espinho, ó. É pra hack, galera, ó. Só que ele colocou só aqui, né? Tinha que ter colocado... Os espinhos lá na frente também. Ele colocou só na parte de fora aqui, ó. Então o hack vai pro baixo e passa direto. Meu Deus, eu vou morrer pros espinhos aqui, galera. Não é possível. Ah, acelera. Ó, já dá até pra ver quem que é o dono da base, né? Quem colocou os espinhos. Nossa, não tem cama ali ainda. Meu pai, mas tem que voltar andando, próprio. Beleza, galera. Consegui voltar aqui. Agora eu vou quebrar esses espinhos aqui rapidinho. Mas o que eu falei pra vocês, galera? O hack vem por baixo e consegue quebrar os espinhos igual, né? O problema é a preguiça do hacker, né, tropa? Aí, galera, ó. Quebrando essa fundação, eu vou conseguir raidar essa base de boa, tropa. Vou raidar tranquilamente. Vou gastar muito luxo, né, galera? Mas eu vou raidar. Vou terminar de quebrar essa fundação aqui, ó. E ali, ó, tem um roof que tá de steel. Só que ele deixou o outro roof, galera, de pedra, ó. Então eu consigo raidar normalmente. Aquele lá do fundo eu não consigo colocar, ó. É, lá no fundo eu não consigo colocar, não, tropa. Mas o que eu acho que eu quebrando esse daqui, eu já vou ter acesso aos outros, né, tropa? Pode ser... Ah, galera, já saquei. O gabinete tá aqui. Ah, galera, o gabinete tá aqui. É igual aquela base que eu mostrei pra vocês, velho. Do bug de ficar o gabinete embaixo. É isso aí mesmo, tropa. Olha lá. É, mas não deu dano no roof, não. Não deu, não. Vou ter que quebrar a primeira fundação pra depois quebrar ele. Mas agora falta pouca bomba, galera. Agora é pouquinho. Qualquer jeito, agora vai tomar o famoso. Tomara que não seja bug uma parede dentro da outra também, né, tropa? Daí lasquei. Vou botar lá na base rapidinho. Beleza, galera, já trouxe aqui o resto das bombas que faltam. Beleza, a fundação quebrou. Aí, ó. Acesso direto ao roof, ó. E deu dano nele agora dessa vez. Acho que antes que eu tinha colocado errado. É, galera, o cara bugou o gabinete aqui embaixo, ó. Igual eu tinha mostrado pra vocês como é que faz, né, com duas contas. Uma você clica pra colocar o gabinete, a outra você clica pra colocar o teto, né. Aí fica bugado o gabinete. Nossa, faltou duas, hein, três, eu acho. Ó, bamba! Beleza. Aí o gabinete, ó, tá falando? Acabou. Era uma vez a base do platinho, tá vendo? Preguiça de upar o outro roof de baixo. Ou preguiça de upar a fundação também, né. Pronto, já era, a base é nossa. Ó, e ferro no gabinete tinha, né. 2K, podia ter pelo menos upado a fundação em volta do gabinete, galera. Quatro fundação, 200, 400, 600, 800 de ferro, quatro fundação. Pronto, teria salvado a base. Mas não quis fazer isso. Perdeu a base, perdeu todo o tempo que gastou fazendo a base. Olha só o Ipa, isso aqui agora nem a loot vai ter, meu pai amado. Não tem loot nenhum aqui, tropa. Meu Deus, galera. Que prejuízo que eu tomei aqui, tropa. Ó, é 20 de ferro no mochil do platinho. Isso sim é que eu chamo de prejuízo, galera. O que tem nessas forras? Ah, ferro. Dá pra upar quase a fundação inteira deles aqui. Ó, dava aí. Dava certeza. Era só logar e upar a fundação e pronto. Teria salvo a base. Eu acho que eles quitaram o servidor, galera. Tenho quase certeza. Acho que eles entraram no servidor, fez a base. Deve ter ficado morrendo pra rápido da hora e quitaram o servidor. Tenho quase certeza. Aqui que eu falo pra vocês, galera. Eles provavelmente não quis upar essa outra parte aqui, do roof. Porque eles devem ter pensado. Ah, mas a fundação fica atrás. Então pro cara raidar isso aqui vai ter que raidar a fundação. Só que ele imagina que a fundação de pedra ninguém vai raidar, né, tropa? Ele não espera que o Alpha esteja no servidor, né? E outra coisa, era aqui também. Se eu coloco as 10 bomba-olhas aqui agora no meio. Eu quebro todos os roof aqui, ó. Cai tudo. Tudo que tá em cima da base cai tudo. Então é isso aí, a preguiça pra gente nova. Quando você for upar sua base, upa tudo. Não fica com preguiça de farmar e upar a base, não. Upa pra ferro. Principalmente fundação, essas coisas. Muita gente que upa a base inteira pra steel, ferro, titã e tudo. E deixa a base, a fundação da base de pedra, né, galera? Fundação de pedra, tropa é 40 bomba-olho. E dá pra você raidar duas ou três fundações ao mesmo tempo. E eles meteram espinha e voltam na base sem dó. Tome. Tome, vai acordar na praia. Tome. Ih, morreu igual a bosta. Bom, então é isso aí, galera. Vamos levar esse vídeo pra base agora. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Hoje foi dia de prejuízo, né, bem? Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Valeu e fui. Tchau, obrigada. Like and... É isso, like.